ZOMBI APOCALYPTS Comboio, trem, tanto faz Bom, quando vocês podem ver é bem simples É muito mais simples do que de facto parece Ok? É simples e fácil De fazer, ok? É literalmente só isto Comboio ou trem Como vocês preferirem chamar Mas eu estou habituado a falar Comboio, então vou falar ainda Comboio, então isto é um Comboio, para quem não souber Já sabe o que é o Comboio Aqui é trem em Portugal, é Comboio Vamos começar Chega de falar comboio Bom, na verdade é muito simples de fazer Muito, muito simples de fazer mesmo Mas vamos fazer o seguinte, pegar a bigorna E colocar Trinta e um bloco só, vou ter que colocar Aqui alinhado com isto para vocês verem Ok, olha, um, dois, três, quatro Cinco, seis Este olho é um pouco incómodo Esperem aí, deixa-me só tirar isto aqui Um pouco incómodo, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze Quinze, quinze, seis, sete, dez, dezenove, dezenove Vinte e um, vinte e dois, vinte e três Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove Trinta, trinta e um É, são trinta e um Se não me engano, se não me engano Se são trinta e são trinta e um, mas acho que são trinta e um Bom, isto aqui é para um vagão, digamos assim Se vocês forem fazer mais, claro que vão precisar muito mais trilhos Enfim, aqui vocês vão pular cinco Um, dois, três, quatro, cinco E no sexto Coloca mais uma linha De bigornas Pega aqui e volta Isto aqui, os materiais que eu estou aqui ó Na minha hotbar São basicamente quase todos os itens que vamos usar E por resto são Medos Detalhes Por exemplo, este daqui é só Vamos usar só dois troncos abertos, por exemplo Bom, vamos voltar a colocar aqui o som Um vídeo já vai ser suficiente para fazer, mas enfim Agora aqui nós vamos fazer o seguinte Táguas de carvalho aqui no meio, ok? Carvalho não, aberto ó Coloca um, pula um Coloca, pula Coloca, pula E vão andando assim ó, até ao final Ok? Vou fazer isto 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 Assim ó, indo até lá ao fundo Aqui 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 E aqui E agora aqui ó, dos lados colocamos a escada Que é a escada da Beto Aqui assim ó, escada da Beto E agora vamos aqui para este lado E escada da Beto Coloca aqui Aqui, 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 ó Assim ó, podem ver Já temos aqui os trilhos feitos Bom, isto aqui ó, isto aqui ó, esta plataforma é opcional, ok? Qualquer das formas eu vou ensinar a fazer isto, ok? Na verdade é bem simples Uma linha de tijolos de pedra Uma linha de terracota amarela E uma linha E depois as linhas que vocês quiserem As linhas que quiserem Com tábuas de aberto, ok? É simples e fácil de fazer Agora, estas coisinhas aqui de lado Eu vou mostrar como vocês podem fazer, ok? Mas lembrando, isto aqui é opcional, ok? Do lado dos trilhos, uma de tijolos Ou uma de terracota amarela E depois a quantidade que quiserem da Beto, ok? E esta partezinha aqui é bem simples de fazer Vou fazer uma bem aqui para vocês verem, ó Escada, escada, escada e escada, ok? Colocam dois blocos em cima de cada escada Lembrando que isto é tudo com tijolo, ok? Tudo com tijolo Aqui em cima coloca mais escada, ok? E agora é só colocar bloco E levantar a quantidade de blocos aqui que quiserem Vamos porque querem fazer isto aqui até o teto Continuem a levantar isto aqui até chegar no teto Mas estão a ver, é simples e fácil de fazer Bom, vamos só ao trem propriamente dito Aproveitais para ficar aqui nos restantes materiais que faltam, ó Vou ficar aqui na tocha No painel de vidro Nos tijolos de pedra Vocês sabem que eu gosto de ter tudo assim, ó Bem organizado Bom Vamos começar por fazer o seguinte Vocês vão ver aqui em qualquer um dos lados Qualquer um dos lados Vão colocar aqui, ó Bem no meio Escada aqui Escada em cima E quebra este aqui Ok? Com isso feito Vamos colocar aqui, ó Um Dois Em cima deste colocamos Mais uma escada Esta aqui a escada está de zito polido, ok? Vocês podem ver ali ao fundo Vocês podem ver ali ao fundo É a torre do Tails Em breve, em breve Irá a sair, ó Vou só me aproximar um pouco Deixamos só fazer o seguinte Vou aumentar aqui um pouco mais Que é para vocês verem Ó Descarrega, estão a ver ali A torre do Tails, ó Vão a ver A torre do Tails Está feita Em breve sai o tutorial dela Ok? Deixamos só voltar Voltar a diminuir Os gráficos Prontos Faltar ali para os doze Pronto Vamos continuar Bom, com isto feito Vocês vão fazer o seguinte Ia Coloco aqui Oi E Espera aí Alguma coisa Alguma coisa Espera aí Espera aí Alguma coisa Está Errada Está a aparecer aqui, ó Ele que me manda ali atrás Não faço ideia Porque é que ele está a aparecer Ei Alguma coisa se passa Alguma coisa se passa Eu não sei o que é que é 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 Deve ter mexido em alguma coisa Eu devo ter mexido em alguma coisa Eu devo ter mexido em alguma coisa sem querer Não a ver Não foi aqui Não foi aqui Aí eu depois vejo isso Vocês vão tentar contar um pouquinho com isso ali No fundo Bom Com isto feito Vocês vão fazer o seguinte bloco aqui Vou colocar escada, escada de, escada de, antes de destruir daqui, e outra escada de antes de destruir daqui, isto aqui está meio, isto está-me a tirar do sério isto, bloco aqui, bloco aqui atrás, isto aqui está-me a tirar do sério mesmo, não, aqui em cima é outro bloco, ok, aqui em cima é outro bloco, e aqui ó, escada, e escada aqui, vamos fazer o mesmo aqui deste lado, ó, aqui no meio, escada de antes de quebra, coloca 1, 2, 3 blocos atrás, ok, 3 blocos atrás, coloca mais uma escada de antes de destruir aqui, outra escada aqui, e uma escada aqui, estão a ver, assim, desta forma, deixe-me estar aqui correto, é, aqui, aqui, assim ó, vamos ver, aqui, aqui, aqui e aqui, deixe-me só colocar isto aqui do bloco, pronto, só assim, só agora está arranjado, bom, com isto feito, ó, estão a ver com isto feito, vou colocar um bloco em cima aqui, e escada aqui, aqui em baixo coloco um bloco, bloco, e escada em baixo, não sei porque que isto aqui está a aparecer, eu depois vejo, bom, com isto feito, vamos fazer o seguinte, bloco de andezito aqui em cima, escada invertida aqui em baixo, ok, bloco de andezito aqui e aqui, escada invertida aqui e aqui, agora, mais uma vez, vamos colocar aqui, ó, bloco em cima de cada escada, ok, um bloco em cima de cada uma das escadas, e aqui vamos fazer o seguinte, escada aqui, escada aqui e escada aqui, vamos ver, desta forma, agora, vamos colocar um bloco aqui em cima da escada, outro bloco aqui em cima da escada, aqui, escada, aqui ó, escada assim e assim, e aqui ó, vai ser uma escada invertida, ok, para terminar, vocês vão colocar bloco aqui, escada e escada, vamos ver, vamos aqui este primeiro circulozinho, e agora aqui vamos fazer praticamente o mesmo, só que um bloco a mais para os lados, ok, vamos aqui, ó, bloco, bloco e bloco, caso vocês não entendam alguma parte, vocês vão pausando o vídeo e fazer parte por parte, ok, vou colocar aqui, ó, os três até lá em cima, pronto, colocamos estes três até lá em cima, estão a ver, aqui uma parede de três até lá em cima, e agora, um, dois, três aqui do lado, um, dois, três aqui do lado, escada invertida, escada aqui, escada invertida, e escada aqui, estão a ver, no meio, no meio, trunco de aberto, e uma tocha, vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui, só que aqui vou fazer um pouquinho mais rápido, ok, ó, bloco, escada, escada, bloco em cima das escadas, e escadas invertidas aqui, agora colocamos escada invertida aqui, aqui, e aqui, colocamos bloco aqui, aqui, e em cima das escadas, colocamos escada aqui, escada aqui, uma escada invertida aqui, um bloco no meio, escada aqui, e escada aqui, agora, um bloco de andesito polido, vamos levantar esta parede de três até lá em cima, três blocos aqui, três blocos aqui, escada, 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 e escada, no meio, colocamos o tronco, e a tocha, ok, bom, com isso feito, vocês vão fazer o seguinte, colocar aqui, ó, na escada, de andesito polido, e levar aqui, ó, de um lado, ao outro, ok, vamos colocar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, que é o importante encontrar o meio, ó, oito, e nove, pronto, se encontramos o meio, que é bem aqui, só nove de cada lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove, mais nove aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove, pronto, agora aqui, ó, juntamos aqui em cima também com a escada, junta aqui em cima com a escada, junta tudo, assim, ó, vamos agora juntar aqui também, juntar aqui em cima, vamos, quase, pronto, agora vamos pegar aqui no degrau de andesito polido, e vamos colocar aqui, ó, coloco um aqui, vamos ver, um aqui, e agora, fecha aqui em cima, com o andesito, com o degrau de andesito polido, vamos ver, ó, o formato do vagão já está a aparecer, ó, já está quase, vocês podem ver, eu falei que isto aqui ia ser, ia ser fácil, ok, tem nada de complicado isto, aqui, aqui, e aqui, pronto, vamos ver, vamos ver como já está a ficar, aqui, ó, aqui, ó, no meio, vocês vão colocar três blocos de tijolo, aqui, ó, vamos ver, aqui, três blocos de tijolo, aqui no meio, vocês vão colocar um bloco de carvalho escuro, e uma escada, uma escada invertida, esperem, escada invertida, aqui, ó, escada invertida assim, pronto, desce, e agora, com isso feito, vamos pegar aqui, ó, na porta de carvalho escuro, e na escada de mão, e vamos fazer o seguinte, escada aqui, e porta de carvalho escuro, porta de carvalho escuro, e escada aqui, agora é só colocar a escada de mão, nestes blocos aqui, ó, que a escada ficou ao contrário, é assim, colocar aqui a escada, vamos ver, e agora vamos completar, completar, aqui o chão com tábuas de carvalho escuro, ok, coloca aqui as tábuas de carvalho escuro, aqui a completar o chão, coloca assim, ó, completa aqui o chão todo, e agora aqui colocamos uma linha no meio, ok, vamos aqui uma linha no meio, assim, colocamos uma linha aqui, e uma linha aqui, vamos ver, com isso feito, vocês vão fazer o seguinte, aqui da porta, vocês contam, um, dois, no terceiro coloca vidro, conta um, dois, e coloca vidro, ok, aqui a mesma coisa, vou fazer aqui também, igual um, dois, vidro, vidro, sempre de dois em dois, estão a ver, vai ficar aqui dois, dois e dois, pronto, agora aqui, ó, bloco, bloco, bloco e bloco, usando o andesito polido, bloco, bloco, bloco e bloco, usando o andesito polido, aqui, ó, podem fazer caso queiram, vamos ver, para tapar esta parte, colocar aqui, ó, mais uma linha de blocos do andesito, vou colocar aqui assim, uma linha de blocos, vamos ver que é para ficar assim, um pouquinho mais, vamos ver, para não aparecer esta parte aqui, ó, no meio do andesito, vamos ver se agora sair e vir aqui para o lado de fora, para aqui, vamos colocar escada invertida aqui em cima, escada normal, aqui em baixo, vamos ver, aqui a mesma coisa, escada aqui em baixo, invertida aqui em cima, ó, como vocês podem ver, já está quase pronto, está quase fake, só falta fazer as rodas, digamos assim, vamos escada aqui, e escada aqui, vamos tirar hoje tudo, vamos ficar agora aqui na próxima lista de materiais, que é bem pequena, vamos pegar aqui no concreto cinzento, vamos pegar aqui no degrau, o degrau de pedra polida, vamos pegar aqui no tapete vermelho, na escada, está aqui a escada carmezim, vamos precisar também aqui desta escada de andesito também, e é isso, é, tecnicamente é isso, bom, primeira coisa, vamos só trocar aqui dentro já, na verdade é bem simples, vocês vão vir aqui, ó, na frente das janelas, coloco escada aqui, escada aqui, na frente agora desta, escada aqui, escada aqui, estão a ver, simples e fácil de fazer, escada, escada, podem colocar aqui as escadas onde quiserem, ok, e agora aqui completam com o tapete vermelho, aqui, ó, com paleta, botas para ali ver, é uma construção rápida de fazer, tanto que um vídeo já foi suficiente, ok, ó, um vídeo já foi suficiente para fazer toda a construção, bom, agora vamos passar aqui em baixo, vamos aqui em baixo, ó, vamos ter esta escada e passar concreto cinzento aqui em baixo, ok, vamos passar aqui ao concreto cinzento, vamos ver assim, ó, desta forma, tirar a escada, porque com o concreto cinzento, vamos ver, ó, já dá aqui um detalhezinho a mais aqui nesta parte de baixo, e agora é só as rodas, as rodas que falta mesmo, mas vamos fazer o seguinte, vou tirar esta escada aqui, coloco-me uma escada normal, só que em vez de invertida, vou colocar aqui normal, escada invertida aqui em baixo, isto agora aqui é uma parte um pouco difícil de fazer, escada invertida aqui, isto é difícil de fazer, vamos lá aqui, ó, escada invertida aqui, ó, escada invertida, normal aqui, em baixo colocam duas pedras, vamos cobrar aqui, ó, para descer, aqui, ó, dois degraus de pedra, ok, começou-se a roda mesmo, e agora colocamos uma escada aqui do lado, outra escada aqui do lado, e aqui uma escada de andesito, ok, vão fazer este mesmo processo para este lado, vou repetir mais uma vez, ó, colocam aqui, ó, aqui, ó, escada normal, coloca aqui a escada invertida, está aqui a volta para conseguirem sair, volta aqui, escada normal, quebra um bloco para vocês conseguirem descer, e coloca dois degraus de pedra polida ali, coloca degrau aqui e aqui, e termina com mais uma escada, vocês vão fazer o mesmo processo agora ali, do outro lado, e como o trem fica, pronto, vejam só aqui, como seria o resultado final, como vocês viram, foi um vídeo, um único vídeo para ensinar a sua construção, que é um pouquinho mais rápida, mas, enfim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri